Olá, meus queridos alunos, bom dia, boa tarde, uma boa noite, uma boa madrugada para quem esteja aí nos acompanhando. Meu nome é professor Silvio Soares, já estamos aí nessa labuta em conjunto com vocês, trabalhando para nós trazermos o conteúdo de forma simplificada, de forma rápida, e para que tenhamos um sucesso absoluto no concurso bancário, nos concursos bancários, inclusive aí no concurso do Banco do Brasil. E hoje daremos o fechamento da parte da responsabilidade do fornecedor, no qual nós começamos em aulas, em videoaulas anteriores, essa responsabilidade. E hoje falaremos da sua segunda parte, da sua parte final, que é a responsabilidade da qual falaremos sobre a circunstância do famoso fato do produto ou serviço. Ou também mais conhecido, como já dito nas aulas anteriores, como defeito. Então o primeiro passo da nossa aulinha de hoje é identificarmos estas circunstâncias. Por que hoje nós viemos falar um pouquinho dessa segunda parte, professor? Porque, pessoal, como já dito, nós temos que ter bastante calma no momento do concurso público, ficarmos cientes que o vício, ele diverge do defeito. O vício, ele é diferente do defeito. Por que nós dizemos isso, professor? Porque na aula anterior nós atribuímos a conceituação de vício, que é quando aquele aparelho não funciona, quando o serviço que você contratou não é cumprido ou contém falhas. Quando observa circunstâncias como essa, num caso concreto, nós estaremos à frente de um vício, que são meras anomalias. Então notem, quando há um problema em um produto ou serviço que não sai deste, notem que não teremos mais que um famoso vício. Seja ele de qualidade, seja ele de quantidade, ou um vício no serviço hora contratado. Hoje nós vamos trabalhar um pouquinho com a figura do fato. Lê-se esse fato, pessoal, como nós já discutimos em aulas passadas, como o famoso defeito. Certo? Então anotem isso no caderno de vocês, porque o concurso público, qual que é a tendência dele? É trazer pegadinhas, pegadinhas no intuito de induzir você, você é candidato a erro. Então temos que tomar bastante cuidado. O fato também pode ser trazido como defeito. Então guardem, nós trabalhamos isso na aula passada. Quando eu falo em defeito, é que um produto ou serviço que veio a ser colocado no mercado de consumo, ele deixou de cumprir a sua função. Mas ao momento que ele deixou de cumprir a sua função, que ele está impróprio ou inadequado para a utilização, o consumo, de alguma forma ele atingiu o consumidor. Então notem que aqui o fato, pessoal, este acontecimento, este defeito, ele tem que atingir a figura do consumidor. Seja, pessoal, essa situação na forma física ou psíquica. Por isso nós falamos o quê? Que atinge a segurança, a integridade física do consumidor, de uma forma psiquicofísica. Porque hoje nós temos várias espécies de reparação de danos. Então eu tenho uma seguinte frase, que quando eu falo defeito, quando eu falo fato, pessoal, nós temos que lembrar da palavrinha dano. Ou seja, produzir um dano ao consumidor, atingir o consumidor, eu tenho um defeito. Eu tenho uma responsabilidade pelo fato, seja de um determinado produto adquirido, ou seja de um determinado serviço contratado. Então leia-se, pessoal. Fato é igual a defeito. Fato, defeito, eu tenho um dano. Então toda vez, pessoal, que eu observo a palavrinha dano, ou a figura de um acidente de consumo, eu terei, né, pessoal, o quê? Um defeito. Ou seja, eu tenho uma responsabilidade pelo fato. Então o que eu quero que vocês guardem? Só para nós darmos continuidade. Professor, sentei lá no dia da prova do BB, Banco Brasil, estou afiadíssimo. Abri o meu caderno de provas, lá nos conhecimentos específicos, lá tem uma questãozinha de direito do consumidor. E lá fala o seguinte, né, fulano de tal adquiriu um determinado produto na loja X. Chegando em casa, no momento que ele retira, vamos supor, o seu liquidificador, que foi adquirido no supermercado Y, ele vai fazer uma vitamina. No momento que ele está fazendo essa vitamina, que ele liga o liquidificador, o liquidificador rompe o copo e a hélice do mesmo atinge a garganta desse consumidor. Pergunta-se, houve uma responsabilidade do fornecedor? Primeiro ponto, óbvio que houve, né? Por quê? Muitas vezes nós estaremos observando um problema localizado naquele determinado liquidificador no qual houve o rompimento daquela hélice que veio atingir o consumidor. Então, vamos trabalhar com essa responsabilidade. Segundo, se há uma responsabilidade do fornecedor, essa responsabilidade é pelo fato deste produto que eu adquiri ou é pelo vício deste produto que eu adquiri? Aí que vem a grande incógnita. Vício ou defeito? Vício ou fato? Primeiro ponto a analisar. O que eu acabei de falar para vocês no começo da aula? Professor, vou observar novamente o exemplo. O liquidificador parou de funcionar? Sim. Dois, atingiu o consumidor? Sim. Então, não tenho mais um vício. Eu tenho um defeito. Uma responsabilidade pelo fato. Mas vamos supor que fosse diferente o exemplo. O fulano de tal comprou o liquidificador. Quando foi fazer a vitamina em casa, o liquidificador não liga, não cumpre com a sua função. Ponto final. O que nós teríamos? Um mero vício de qualidade. Então, nós não podemos confundir vícios com defeito, fato deste produto. Então, não confunda no dia da prova. Guardem, pessoal, esses exemplos que irá facilitar a vida de vocês no dia do concurso público do Banco do Brasil. Bacana? Então, vamos dar continuidade. Quando eu falo em fato, pessoal, como já dito, o fato é atribuído tanto ao produto quanto ao serviço. Então, eu posso ter um produto defeituoso como eu posso ter a prestação de serviço defeituoso também. Um serviço que é oferecido que não veio a ser cumprido o que foi determinado e que trouxe danos ao consumidor. Então, quando eu falo em danos, acidente de consumo, atingiu fisicamente ou psicologicamente, eu estou trabalhando com defeito. Então, há, sim, defeitos nos serviços prestados. Este defeito, ou seja, este acidente de consumo, pessoal, pressupõe um vício que gera um dano no vício. Como assim? Pressupõe um vício que gera dano além do vício. Pessoal, foi o que eu disse, né? O defeito, a responsabilidade pelo fato, nós temos o quê? Muitos doutrinadores acabam apontando que esse defeito, ele é um vício qualificado. Mas como assim, professor, um vício qualificado? Porque só teria um defeito a partir daquele momento que o produto que adquiriu o serviço que eu contratei atingiu a segurança, a integridade psíquico-física do consumidor. Então notem, de um lado eu tenho acidente de consumo, de outro eu tenho o quê? Uma mera anomalia no produto. Mera anomalia, professor, não fugiu dali, tem um vício. Atingiu o consumidor, seja físico ou psíquico, eu tenho um defeito, eu tenho um acidente de consumo, eu tenho uma responsabilidade pelo fato desse produto. Certo, pessoal? E esse dano que eu falo, essa circunstância ocasionada à integridade física, saúde ou segurança do consumidor, nós estamos trabalhando o quê, pessoal? Com o defeito. Nós estamos trabalhando com a responsabilidade pelo fato. Então eu já trouxe aqui para facilitar a nossa vida. Falei em segurança do produto e serviço, falei em risco à integridade física em relação à sua saúde, eu tenho o quê, pessoal? um defeito ou também conhecido como fato do produto ou serviço. Certo? Não podemos deixar de reconhecer essas duas palavrinhas para que não tenhamos nenhum tipo de problema no dia do nosso concurso público. Temos que estar bem antenados a essa circunstância. Certo? Para que não traga nenhum tipo de problema e para que a gente fique fera, né? E gabarite as questões de direito do consumidor caso venham a ser cobradas junto ao concurso de vocês. Todo produto ou serviço traz em si a capacidade de causar acidente. Todo produto ou serviço traz em si a capacidade de causar acidentes. Então, notem, pessoal, tudo isso tem que ser observado. Por que nós falamos que traz essa capacidade? Pessoal, muitos produtos já vêm identificados alguns riscos que ele pode trazer à sua saúde, segurança, à sua integridade física. Então, isso também deve ser observado. quando não cumprido aquelas orientações e que vêm a ocasionar um dano, um acidente de consumo, o que muitas vezes pode acontecer e nós já trabalhamos? Pode caber uma excludente de responsabilidade. Uma das excludentes que nós já trabalhamos, que pode ser identificada, é o que nós chamamos de culpa exclusiva da vítima. Ou também falando de forma mais facilitada, culpa exclusiva do consumidor. Então, se ele não cumpre, pessoal, aquelas orientações básicas para a utilização do produto ou de um determinado serviço, isso vem a desencadear um dano, há a possibilidade do fornecedor se eximir, se excluir de responsabilidades. Beleza? Vamos lá! Onde eu vou encontrar esse defeito, professor? esta responsabilidade pelo fato do produto. Hoje nós encontraremos esses critérios de responsabilidades a partir do artigo 12 do Código de Defesa do Consumidor. O artigo 12, ele irá trabalhar o quê, pessoal? Com algumas figurinhas das quais iremos apontar hoje que serão responsabilizadas de forma objetiva, ou seja, independentemente de culpa, no reparo destes danos, destes acidentes de consumo que são provocados contra a figura do consumidor em virtude daquele produto ora adquirido. Trouxe aqui alguns pontos. Apartamentos decorados com os móveis fora de padrão, produto com glúten sem informação, tinta de cabelo. São exemplos, pessoal, de produtos que podem desencadear acidentes de consumo, podem ocasionar danos ao consumidor. Eu sempre falo da tinta de cabelo por quê? Imagine você, nossa aluna LAC, naquele dia de folga, falou, professor, estudei a semana inteira, hoje é sábado, hoje é o meu dia de me cuidar, de ir para o salão de beleza. Chegou lá, um dia antes do concurso, fala assim, professor, fui lá para me trocar a cor do meu cabelo para chegar arrebentando já lá no local de prova. Vou pintar o meu cabelo de loiro, chega lá no dia, descolore o cabelo, utiliza as tintas, x, y, z, e a hora que você chega em casa, você observa que seu cabelo começa a cair, 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 você dorme. No outro dia, você encontra-se careca, praticamente sem cabelo, e você descobre que houve o quê? Uma má utilização daquela tinta, ou muitas vezes, a tinta, pessoal, não era de boa qualidade, ou vinha o quê? trazendo determinadas substâncias na sua composição que não estava discriminada na sua embalagem. Isso trouxe o quê? Diversos problemas à sua saúde, onde você perdeu o seu cabelo. Então, notem a gravidade, olha o acidente de consumo que ocasionou. Tudo isso tem que ser observado para que nós observemos, no caso concreto, que houve um dano, não é aquele consumidor? O senhor houve dano? Houve um dano gigantesco. Imagine você, aluna lá, perder os seus cabelos cacheados, ou seus cabelos lisos por uma tinta de má qualidade, ou uma tinta, que visivelmente trouxe uma confiança a você, mas não cumpria com a qualidade exigida, por exemplo, e certificada pelos órgãos de proteção. Isso pode acontecer. Ou você ter sido iludida por determinado vendedor e ter utilizado um determinado produto de má qualidade nos seus cabelos. Então, são situações das quais nós podemos visualizar e observar a extensão do dano que pode ser o quê? Vista nesses casos concretos. O artigo 12, pessoal, ele é importante porque ele inicia a responsabilidade pelo fato. Ele trabalha o início das circunstâncias dos efeitos localizados em produtos. Só que nós temos que tomar cuidado, e isso pode ser pegadinha no seu concurso público, e eu quero que vocês tenham bastante atenção, na seguinte circunstância. O caput, ou seja, a cabeça, o início do artigo 12, ele é bem claro em estabelecer algumas figurinhas específicas, e são as seguintes. Ele fala que a responsabilidade será atribuída ao fabricante, produtor, construtor e o importador. Olha que interessante, pessoal. Ele fala do fabricante, do produtor, do construtor e do importador. Em algum momento, nós observamos no capítulo do artigo 12, pessoal, ou aqui mesmo no texto que o professor Silvio trouxe, a palavra comerciante. Comerciante. Em algum momento, nós citamos a palavra comerciante? Não. Mas, professor, por que o senhor está falando isso? pessoal, lá vai que no concurso público de vocês, que está próximo, vem o seguinte, né? O comerciante no rol aqui, fornecedor, construtor, importador, produtor e comerciante, responderão pelos danos ocasionados ao consumidor. Isso é verídico? Isso é fato? Isto é verdadeiro? Não. Isso é uma grande pegadinha de concursos públicos passados, inclusive de concursos bancários. Prestem bastante atenção. Quando nós falarmos em responsabilidade pelo fato, ou seja, quando eu trabalhar com defeito em um produto, pessoal, prestem bastante atenção. Nós não iremos evidenciar de primeira a figura do comerciante, mas sim do fabricante, produtor, construtor e o importador. Por que isso, professor? Porque aqui, pessoal, nós temos que ter uma grande visualização. Na responsabilidade pelo fato do produto, ela diverge um pouquinho da responsabilidade pelo vício que estudamos. Porque aqui, pessoal, a responsabilidade do comerciante será subsidiária. Onde eu encontro esta determinação, professor? Essa determinação, esta previsão, ela se encontra no artigo 13 do Código de Defesa do Consumidor. Notem, pessoal, que aqui, as técnicas de fabricação e produção, ela terá um grau de responsabilidade subsidiária à figura do comerciante. Ou seja, o artigo 13, ele nos traz o seguinte, o comerciante responderá de igual forma ao fabricante, construtor, produtor e importador quando, então notem, pessoal, que ele está dando o quê, uma vírgula. Em regra, o comerciante não responde de forma solidária com o fabricante, construtor, importador ou o produtor, fabricante, produtor, construtor, desenvolvedor, fabricante, é, ô meu Deus do céu, né, deu uma travada aqui, o fabricante, o produtor, o construtor e o importador, né, são quatro figurinhas que observamos no artigo 12. Por que que lá não está o comerciante? Porque o comerciante não é que ele deixa de responder, não é que ele deixa de ter responsabilidade, mas o comerciante para a lei, quando eu falo em responsabilidade pelo fato, quando eu trabalho com a figura do defeito, ele fica guardadinho em uma responsabilidade subsidiária. O que que é uma responsabilidade subsidiária? É como o próprio nome já diz, meus queridos alunos, ele fica abaixo. Então, primeiro, eu tenho fabricante, eu tenho o quê? Desenvolvedor, produtor e importador, certo? Esses quatro que aqui encontra, certo, pessoal? Eles são os responsáveis direto e subsidiariamente o comerciante. Então, notem, professor, isso num caso concreto. Quais são as circunstâncias que o comerciante, ele vai se encontrar no mesmo nível? Ou seja, ele vai responder de igual forma, solidariamente com o fabricante, produtor, construtor e importador. O comerciante, pessoal, ele só responderá de igual forma a essa cadeia que nós acabamos de falar quando não cumprir com uma das três circunstâncias estabelecidas no próprio artigo 13 no decorrer dos seus incisos, incisos 1, 2 e 3. O que que nos estabelece esses três incisos? O primeiro fala o seguinte, responderá de igual forma o comerciante se o fabricante, construtor, produtor ou importador não puder ser identificado. Então, notem, pessoal, se eu estou lá vendendo um produto de determinado fabricante e esse produto ocasionou um acidente de consumo, o que que vai acontecer? No caso do dano, no caso do defeito, eu deveria buscar o fabricante. Mas, professor, às vezes aquele produto que eu comprei não tem nenhuma informação do fabricante e somente tem informação de onde eu comprei que é aquele fornecedor, que é aquela determinada padaria ali da esquina. O que que vai acontecer? A padaria vai responder de igual forma. Por que, professor? Porque a padaria deixou de cumprir o que está estabelecido na lei. Quando eu não consigo identificar o fabricante, o construtor, produtor ou importador, comerciante responderá de igual forma. Outra situação, quando o comerciante o que, pessoal, não conseguir a identificação do fabricante, produtor, construtor ou importador. Então, notem, não houve identificação, não pode ser identificado essas figurinhas, responderá de igual forma o comerciante. Terceiro e último, relação à conservação inadequada. Por que, professor? se eu não consigo identificar o fabricante, construtor, o importador e o desenvolvedor, o que vai acontecer? Se eu não consigo encontrar essas quatro figurinhas, eu tenho o comerciante, forma subsidiária. Agora, se o comerciante não consegue identificar essas figurinhas, não tem nenhum tipo de dados, informações sobre eles, ponto final. Responde de igual forma. Ou, em terceiro caso, que é o mais simples, quando não há uma conservação adequada do produto. Porque, às vezes, o produto vem todo perfeito, dentro da sua data de validade, mas o comerciante não cumpre, por exemplo, em manter aquele determinado produto refrigerado, nas temperaturas, hora determinadas pela embalagem, e o mesmo estraga. Alguém compra, come e passa mal. Seria injusto, em virtude desta circunstância, nós acionarmos o fabricante, por exemplo. Porque a responsabilidade seria integral de quem? De quem deixou, pessoal, de prestar a situação de determinar e guardar esse produto da forma adequada. Isso acontece muito. Supermercados, você nunca ouviu falar que desligam seus frizzes à noite. Supermercados que deixam de cumprir com aquelas temperaturas horas estabelecidas na embalagem do produto. Então, houve uma má adequação, houve a comprovação dessa circunstância, o comerciante responde de igual forma. Certo? Então, são três situações hoje no qual nós trabalhamos com a responsabilidade subsidiária. Quando não houver a identificação do fabricante, construtor e importador, quando essas identificações não estiverem claras e quando houver uma conservação inadequada desses respectivos produtos. É fácil, pessoal. é só guardar a regrinha. Falei em comerciante, regrinha subsidiária é a sua responsabilidade. Certo? Aqui trouxe ainda, pessoal, os fornecedores com autorização governamental. Isso é importante, né? Vários fornecedores, em virtude de alguns produtos ou serviços oferecidos, eles também possuirão essa autorização governamental para que ele possa disponibilizar os mesmos no mercado de consumo. Certo? Tudo isso é interessante para vislumbrarmos no caso concreto o grau de responsabilidade que terá o mesmo. Se vai ser atribuído ao comerciante ou não, se essa responsabilidade será subsidiária ou não a este comerciante. Então notem, em nenhum momento estou dizendo que o comerciante deixará de responder. O comerciante ficará em stand-by aqui, né, pessoal, na responsabilidade subsidiária que veio a ser criada ao mesmo, tá? Então tomem cuidado. Muitas vezes você acaba buscando o supermercado diretamente para discutir. Se o supermercado chegar a identificar aquele fabricante, você vai ter que buscar a reparação dos danos em relação ao fabricante. Beleza? Então tomem bastante cuidado com estas circunstâncias. Artigo 14. Pessoal, o artigo 12, 13 que nós acabamos de falar são os artigos que trabalham com o quê? São os artigos que trabalham com a responsabilidade pelo fato do produto, defeitos no produto. E o artigo 14, ele trabalha o quê? Com a responsabilidade pelo fato dos serviços oferecidos, tá? Então notem, eu tenho tanto defeito no produto quanto no serviço como já dito. Mas quais que são as diferenças, professor? Quase nenhumas. Quase nenhuma, me desculpe. Porque quando eu falo em responsabilidade pelo serviço, pessoal, simplesmente estou o quê, né? Exteriorizando as mesmas conceituações da responsabilidade pelo fato do produto. Primeiro, nós temos uma responsabilidade objetiva. Segundo, né? Ou seja, este fornecedor ele responde independentemente de culpa pelos danos que ele vier a ocasionar a nós consumidores, né? Trouxe aqui, pessoal, né? Alguns serviços que não existem sem informações. Alguns serviços que tem que conter informação para que a gente possa contratá-lo e que não tenha problemas. Planos de saúde. Não tem como, né, pessoal? Você contratar sem informações. Tem aquela pancada de folhas, né? Laudas e laudas de documentos de contratos para você ter noção do que você está contratando, né? Fechando negócio naquele momento. Consórcios, né? Situações bancárias como empréstimos, financiamentos, cartões de crédito, parte educacional, né? Como colégios, faculdades e agências de viagens, né? São alguns serviços que não existem sem informação, certo? Só que mesmo contendo informações, às vezes essas informações podem ser o que, pessoal, né? Informações incompletas, informações falsas, informações que possam induzir você consumidor a erro e, consequentemente, ocasionar diversos danos. Quando eu falo em fato de serviço, pessoal, eu falo diretamente em uma solidariedade. solidariedade que já está determinada no próprio artigo 7, porque nós já estudamos lá atrás, parágrafo único, e também no artigo 25, parágrafo 1º e 2º do CDC, onde, quando identificado um dano, todos aqueles que participaram no mesmo serão responsabilizados. O artigo 25 é claro em nos estabelecer estas circunstâncias. Aqui também, pessoal, eu trouxe alguns apontamentos interessantes. Quando eu falo dos serviços puros e os serviços impuros, como bancos, correios, pintura, instalações na casa de vocês, produtos, uma instalação, papel de parede, espelhos. Por quê, pessoal? Às vezes, nós temos o trabalho puro e impuro. Quando eu contrato, pessoal, a pintura, ali eu tenho a compra da tinta, certo? Mas eu tenho também o quê? A prestação do serviço de utilização da tinta naquele local. Se determinado pintor utilizou daquela tinta e a pintura não ficou boa, pode ter duas circunstâncias, uma, que a alteração veio da própria tinta, ou outra, que a tinta foi mal utilizada por parte deste profissional. Então, tudo isso tem que ser trabalhado. Nós temos a vinculação de serviços puros com serviços impuros, certo? É claro, identificando o acidente de consumo ou identificando danos ocasionados ao consumidor, nós temos uma responsabilidade pelo fato e, consequentemente, temos o quê, pessoal? Um defeito naquele serviço que veio a ser oferecido a vocês. Outro ponto importante, a responsabilidade será na medida da sua participação. Por quê, pessoal? Não tem como eu acionar, por exemplo, o pintor em relação àquela pintura, por exemplo, que ficou feia se o problema da coloração foi em relação à tinta e não quanto à prestação de serviço oferecida pelo determinado fornecedor, certo? Então, tudo isso tem que ser trabalhado, até para que nós não tenhamos, pessoal, a aplicação de responsabilidade de forma indevida. Então, cada um responderá à medida do dano que veio a ocasionar. Não participou? Não responde. Ou participou de alguma forma, nós buscaremos atribuir a reparação desse dano conforme, pessoal, a medida e o limite que ele veio a participar do mesmo. Outro ponto importantíssimo, pessoal, no artigo 13 que nós faltamos a citar aqui é que sendo a responsabilidade pelo fato no produto ou sendo a responsabilidade no fato pelo serviço, ou seja, o defeito no produto ou o defeito no serviço, nós não poderemos deixar de esquecer do artigo 13. O artigo 13 que nós já citamos lá na parte dos vícios, aqui também novamente iremos focá-lo, que é as ações de regresso. Então, tudo bem, professor, se nós não conseguimos de imediato identificarmos toda aquela cadeia de fornecedores, mas acionamos um deles, este que foi acionado respondeu integralmente, caberá a este que sentiu-se prejudicado as ações de regresso contra os outros fornecedores. Aqui é importante trazermos também o seguinte, pessoal, um ponto que até trouxe, denunciação à LIDE. O que o STJ vem entendendo? Hoje, o artigo 88, pessoal, do próprio Código de Defesa do Consumidor, ele é bem claro em nos trazer que, em regra, não caberá a denunciação à LIDE em circunstâncias dentro das relações de consumo. Então, tomem bastante cuidado nesse sentido. Fornecedores com autorização governamental. Novamente, pessoal, fornecedores que possuem autorização governamental têm que observar todas as circunstâncias na prestação desse serviço, porque se houve identificação de danos, acidentes de consumo, responderão conforme a metida do dano hora praticado. O artigo 14, pessoal, que nós começamos a falar sobre a responsabilidade pelo fato dos serviços, ele também se estende um pouquinho no seu parágrafo quarto. Por quê? O parágrafo quarto do artigo 14, ele vem a nos falar sobre um tema importantíssimo e tem também grandes chances de ser cobrado na provinha no concurso público bancário de vocês, que é a figura do profissional liberal. o que seria esse profissional liberal, professor? É o famoso autônomo, olha um exemplo, o médico é profissional liberal, o advogado é profissional liberal, engenheiros, arquitetos, são aí exemplos que poderemos observar na vida que são identificados como profissionais liberais, autônomos. O que acontece, professor? Nós temos que tomar muito cuidado, isso é uma grande pegadinha que já foi cobrada em concursos públicos passados, que o profissional liberal, quando falamos da responsabilidade pelo fato, do serviço que ele prestou, muda-se essa responsabilidade. Por quê? Entendemos e aprendemos em aulas anteriores que qual que é a regra nas relações de consumo, que a responsabilidade ela é objetiva. Aqui, pessoal, quando eu falo no profissional liberal, notem que a regra muda. O profissional liberal só irá responder pelos danos ora ocasionados quando houver a comprovação de culpa. Ou seja, o que que houve, qual foi a identificação que nos trouxe o artigo 14, parágrafo 4? Uma simples identificação, que o profissional liberal, pessoal, ele responsabilizará por um determinado dano se você comprovar o limite da culpa que ele teve, a extensão da culpa naquele caso concreto. Professor, não consegui comprovar, não tem responsabilidade o fornecedor nesse caso. Então, professor, fornecedor só será responsabilizado quando for profissional liberal nas circunstâncias que houver a comprovação, a extensão da culpa que possuiu este junto àquele dano ora observado. Então, aqui, pessoal, nós temos que guardar a seguinte regra. Quando eu falo em profissional liberal, lembre-se que ele responde de forma subjetiva. Então, pode estar lá na prova. A regra nas relações de consumo, objetiva. Em relação ao profissional liberal, subjetivo. Então, lembre-se, profissional liberal, médico, responde, desde que você comprovar a sua culpa. Certo? Isso é uma exceção à regra do nosso Código de Defesa do Consumidor. Regra objetiva, exceção. Profissional liberal, subjetiva será as suas responsabilidades. Beleza? Então, tomem bastante cuidado com essa circunstância. Até trouxe aqui a citação do próprio parágrafo do artigo 14. A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa. Então, notem, pessoal, aqui, o profissional liberal só vai responder se eu comprovar a extensão de culpa que ele teve quanto aquele dano hora produzido. Não consegui comprovar, professor, consequentemente, não terá reparação de danos. Então, fiquem bastante antenados, meus queridos alunos, bastante antenados, para que não tenha nenhum tipo de problema com as pegadinhas do concurso público bancário de vocês. Então, são pontos primordiais que podem ser cobrados. Falei em médico, falei em advogado, lembre-se dessas circunstâncias, pessoal, lembre-se do profissional liberal, lembre-se da responsabilidade subjetiva destes profissionais. É uma exceção à regra da qual encontramos. E, por último, pessoal, para nós reforçarmos o entendimento que nós começamos já lá na parte da responsabilidade pelos vícios, aqui, novamente, nós voltamos a frisar as excludentes de responsabilidade agora pelo fato do produto, certo? Que mantêm-se as mesmas, podem guardar a mesma regra. Porque aqui, pessoal, nós observamos o seguinte, quando houver a culpa exclusiva do consumidor, já falamos. Segundo, quando a culpa for exclusiva de terceiro, também, e quando houver haverá ausência de dano, ou seja, a inexistência de um defeito. Então, professor, se naquele caso concreto da prova que eu estiver fazendo, falar que houve a culpa exclusiva do consumidor, o que vai acontecer? Exime a responsabilidade daquele defeito. Professor, se alegar, por exemplo, que o defeito inexiste naquele serviço que foi ofertado, não tem defeito, não cabe responsabilidade, também será excludente. Se houver também determinação de culpa exclusiva de terceiro, nós já trouxemos vários exemplos em aulas passadas, seja a culpa de terceiro, seja a culpa exclusiva do consumidor, seja a comprovação que não possua defeito naquele serviço prestado, acabou, não há responsabilidade do fornecedor. São as excludentes que hoje estão previstas no artigo 14, parágrafo 3º do Código de Defesa do Consumidor. Então, notem, pessoal, que é praticamente as mesmas excludentes que eu tenho na responsabilidade pelos vícios do produto ou serviço. Encontrarei aqui, junto ao fato do produto ou serviço, ou seja, o defeito no produto ou serviço. Bacana? Aqui também, pessoal, eu trouxe um outro ponto importante que eu não poderia deixar de falar, sobre a excludente de responsabilidade, caso fortuito ou de força maior. Peraí, professor, vamos com calma porque eu não estudei isso ainda. O caso fortuito ou de força maior, pessoal, nada mais é que fatos imprevisíveis e, muitas vezes, inevitáveis. Ou também conhecidos como fatos previsíveis, mas inevitáveis. Então, eles podem ser imprevisíveis e inevitáveis ou eles podem ser previsíveis mas inevitáveis. Isso depende da conceituação entre os nossos doutrinadores. Então, é difícil ser cobrado dessa forma no concurso público de vocês. Então, notem que, independente das circunstâncias, por que existe uma excludente aqui? Porque eles não podem ser parados. Certo? Eles irão acontecer. Por isso, eu falo ah, é previsível, professor, mas vai ser inevitável. Certo? Quando... Olha um exemplo, né? Quando vê lá o furacão Katrina vai passar na segunda-feira por Cuiabá. É previsível, mas é inevitável. Ele vai passar e vai destruir. Certo? Ou, muitas vezes, nós temos lá o tsunami aconteceu e estava lá todo mundo tomando banho. De repente, veio aquelas ondas gigantes e encobriu toda a cidade X. O que acontece? Era imprevisível e também inevitável. Então, o caso fortuito de força maior tem essas conceituações. vai de doutrinador para doutrinador. O que é importante nesse momento para nós? Se o concurso público bancário de vocês, se o Banco do Brasil vier a cobrar, tem grandes tendências aqui. Se cair questão de consumidor, cair essa questão. Por quê? O Código de Defesa do Consumidor não fala em caso fortuito de força maior. Você pode ler. Nós acabamos de citar o artigo 14, parágrafo 3º. Falamos o quê? Do artigo 12, parágrafo 3º, que nos traz as responsabilidades. Em nenhum deles, você pode ler lá. Não tem caso fortuito de força maior. E aí, professor? Se lá no meu concurso público perguntar o seguinte, o caso fortuito ou de força maior, ele exclui a responsabilidade do fornecedor? Se eu assinei um contrato, uma prestação de serviço e de alguma forma me trouxe dano, o Banco, em momento oportuno, sustentou na sua tese de defesa que houve um caso fortuito ou de força maior. Se houve a comprovação deste, cabe a excludente responsabilidade da instituição bancária? Aí você fica aquela incógnita, fala, poxa, professor, e agora? O que eu faço? Você pensa bem, ora, professor, eu assisti as videoaulas, eu fiz a leitura do Código de Defesa do Consumidor, em nenhum momento tem a palavrinha caso fortuito ou de força maior. Não tem essa excludente lá, professor. Então, consequentemente, eu não vou aplicar. Não façam isso, pessoal. Não façam isso de forma alguma. porque STJ está entendendo de forma diferenciada. O que é o STJ que nós já estudamos? Superior Tribunal de Justiça. Nós temos aqui exceções. Um dos nossos ministros, pessoal do STJ, Herman Benjamin, um dos grandes ministros que nós temos, no qual eu tiro chapéu um grande, um papa dentro do direito do consumidor. Ele tem uma vertente, uma visão diferenciada, que o caso fortuito é de força maior. Hoje, mesmo não estando de forma explícita dentro do CDC, ele pode ser aplicado como excludente. Oh, professor, então, se estiver lá na minha prova, o caso fortuito é de força maior como excludente e responsabilidade pode ser aplicada positivo. Então, mesmo não contendo no rol de forma explícita no Código de Defesa do Consumidor, seja no artigo 14, parágrafo 3º, ou seja no artigo 12, parágrafo 3º, em ambos, pessoal, cabe a aplicação do caso fortuito de força maior, desde que, é claro, devidamente comprovado pelo fornecedor. Certo? Esse é um posicionamento que hoje encontramos junto ao Superior Tribunal de Justiça. Justiça. Por que eu falo isso, pessoal? Olha que interessante. Vamos dar só um exemplo para facilitar a vida de vocês. Muitos de vocês almejam chegar a um objetivo, que é passar no concurso público. Todo mundo tem esse sonho, certo? Como eu tinha o meu sonho de ser professor. Estou tentando, um dia a gente vai chegar à perfeição, um dia nós vamos chegar à excelência, ser um professor, quem sabe, em 99,9%. Mas estamos tentando. Foi um sonho que eu tinha, estou conseguindo galgar e chegar a um resultado bom. Certo? E é isso que eu quero. Professor, amo o que eu faço. Beleza. Como vocês querem o seu concurso. Só que muitos de vocês podem estar andando de ônibus público, ou também conhecido aqui na nossa cidade como coletivo. Certo? Ah, vou pegar o coletivo para ir lá para o cursinho, professor. Vou pegar o coletivo para eu ir lá fazer a minha prova. perfeito. Aí vem aquela grande pergunta. Você está dentro do coletivo, tranquilamente, no meio do caminho você escuta alguns barulhos. Aquele barulho para você falar não é estranho esse barulho, aí você consegue identificar que são tiros. De repente, pessoal, na hora que você observa, vem um tiro, desculpa, vem um tiro, vem uma bala do nada e atinge o seu braço. Era uma bala pequena, de um fuzil, AR-15. Certo? Uma balinha desse tamanho. Rompe, arranca o seu braço. Amputa o seu braço de imediato, pá, caiu o seu braço no chão. Houve um dano, pessoal? Sim, professor. Houve um dano. Certo? Com certeza. Perfeito. Segundo, cabe responsabilidade à empresa que está lhe transportando? Cabe responsabilidade, pessoal? A empresa que é proprietária desses coletivos? E aí? Não surge uma incógnita? Se caiu uma pergunta semelhante no seu concurso público, o que você vai fazer? pessoal, acompanhando o posicionamento dos tribunais, do STJ, nós estamos tendo essa visão, conforme já dito. O STJ acompanha as circunstâncias, pessoal, no seguinte, situação que a empresa de transportes coletivos não tem responsabilidade em relação àquele dano de você ter perdido o seu braço por uma bala perdida. Ah, professor, mas por quê? Há uma relação de consumo. Estou pagando para andar naquele determinado ônibus e caro muitas vezes. Mas notem, pessoal, que a empresa em momento oportuno sustentou na sua defesa um caso fortuito de força maior. um fato imprevisível e inevitável. Certo? Então, olha para você ver como está sendo as coisas. Ah, professor, estou revoltado, não entendo dessa forma. Verdade, o pessoal também discorda em vários pontos, mas infelizmente nós temos que entender o que pode cair na sua prova, então tome cuidado. Certo? Porque a visão dos tribunais é a seguinte, bala perdida, certo? Nesse caso do ônibus, por exemplo, não vincula a empresa, porque é imprevisível e inevitável. Certo? Então, a empresa poderia sustentar o caso fortuito de força maior e, nessa forma, conseguir se eximir de responsabilidade. Certo? Então, só um exemplo para facilitar a vida de vocês e para demonstrar que o caso fortuito de força maior, mesmo não existindo no rol hoje do Código de Defesa do Consumidor, ele está sendo admitido como excludente de responsabilidade do fornecedor. Certo, pessoal? Então, tome bastante cuidado para que você não caia em nenhum tipo de pegadinha dentro, certo? Do seu concurso. Vamos lá, pessoal. Finalizando os pontos também, nós temos que falar um pouquinho sobre os prazos, decadência e prescrição. Por quê, professor? Nós falamos sobre vícios, falamos sobre defeitos, seja no produto, seja no serviço, falamos um pouquinho de garantia em aulas passadas, produtos duráveis 90 dias, produtos não duráveis 30 dias, mas não falamos ainda da prescrição desses direitos. Começamos a falar. Então, aqui nós iremos simplesmente dar uma pincelada para fecharmos com chave de ouro. Iremos começar com a decadência. Por quê, professor? A decadência, fim do prazo previsto em garantia contratual, mas é legal, afeta o direito de reclamar ante ao fornecedor. O que que acontece, pessoal? Prestem bastante atenção. Eu quero que vocês guardem uma pequena regra, certo? Aqui. Nós falamos de vício e falamos de defeito. Lembre-se defeito, fato do produto ou serviço. Quando eu falar, pessoal, quando eu falar em decadência, eu quero que vocês lembrem de vícios. Toda vez que tiveram só provinha falando de vício, seja no produto ou serviço, eu estarei com prazos decadenciais. No vício, os prazos decadenciais serão dois. De 90 dias para os produtos duráveis, que nós já falamos, e de 30 dias para os produtos não duráveis, certo? E isto, pessoal, é para os vícios. Então, anotem no caderno de vocês para não trazer confusão no dia da prova, certo? Pelo amor de Deus. vícios, prazo decadencial, certo? Vai caducar. Então, o prazo é decadencial. 90 para os produtos duráveis, produtos ou serviços duráveis, e 30 para os produtos e serviços não duráveis. Bacana? Então, vamos lá, pessoal. Afeta o direito de reclamar ante ao fornecedor. Pessoal, o que acontece? Por que eu coloquei que garantia contratual mais garantia legal? Porque muitas vezes, quando eu comprar um determinado... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite muito especial para vocês conhecerem a nossa proposta pedagógica para o nosso curso focado 100% online para a Agência de Fomento do Amapá. Nós aqui da LAC Concursos, nós preparamos um supercurso para vocês. E se vocês quiserem assistir aulas inteiras da LAC Concursos grátis, então convido vocês a ficarem até o final deste vídeo, porque eu vou passar um código promocional para vocês, para que vocês aí possam ter acesso às aulas grátis inteiras da LAC Concursos. Vem comigo. Então, nós aqui da LAC Concursos fizemos um supercurso online para a Agência de Fomento do Amapá. Nós temos dois cursos específicos. O primeiro, que é para o cargo de Assistente Administrativo de Fomento completo, ponto a ponto do digital, investimento apenas 10 parcelas de R$ 20,00. Você tem aí 100 dias de acesso. Um curso supercompetitivo na qual eu tenho certeza absoluta que você vai ficar competitivo se você assistir todas as nossas videoaulas. E temos também um curso que é para nível superior todas as áreas, economista, advogado e assim por diante. Só que aqui é apenas língua portuguesa e conhecimento gerais. Língua portuguesa e conhecimento gerais por apenas R$ 100,00. É isso mesmo. E esses R$ 100,00 você pode parcelar ainda em 10 vezes sem juros aqui na LAC Concursos. Bacana? Gente, curso aprovado. Pode ter certeza disso. Nós estamos aí quase 10 anos no mercado. Já aprovamos milhares de alunos do Brasil todo. Graças a Deus. E se Deus quiser, essa vai ser mais uma campanha de sucesso. Ah, professor, no começo do vídeo o senhor falou para a gente do curso online grátis. Então, se você quiser assistir aulas grátis aqui da LAC Concursos, curso grátis de sete dias inteiros, eu não vou estar interrompendo vocês, pode ter certeza disso, você vai ter que fazer o seguinte, primeira coisa, se inscrever no canal, dar uma curtida no vídeo, dar uma curtida nesse vídeo, clicar no link da descrição abaixo e lá você vai ter que fazer um cadastro, claro, e você vai ter que colocar este código promocional, a FAP YouTube do YouTube 05, este código promocional aqui vai possibilitar você a ter o curso de sete dias grátis, aulas inteiras, aulas top de linha para vocês, pode ter certeza disso, bacana? Então, é isso aí, meus amigos, espero vocês aqui na LAC Concursos, estamos juntos nessa caminhada do concurso da Agência de Fomento da MAPA 2018 e 2019, forte abraço, tchau!